Mas, hoje eu quero tratar sobre os obsessores aqui no plano físico. E é lógico que nós podemos também nos criar, nós termos os nossos próprios obsessores. É uma coisa mais difícil até de tratar, mas também está aí. E quando nós estamos nos comunicando com as pessoas, em geral, existe uma tendência robotizada pelo ser humano, no ser humano, que é um programa, que, intencionalmente, esse programa, ele é um programa de controle. Então, vamos pegar a seguinte situação, um exemplo. Um coitadinho, por exemplo. Aquela pessoa que sempre, autopiedade, ela está sempre por baixo, está sempre acontecendo alguma coisa com ela. Essa é aquela pessoa que você vai encontrar e ela vai falar de algum problema. Vai ter sempre um problema para falar. Vai estar sempre vendo o aspecto negativo das coisas. E esse coitadinho, ele quer chamar atenção. Por quê? A questão da atenção, ela é uma chave, ok? É uma chave que está à nossa disposição para que nós possamos entender como nós nos vinculamos através das linhas com as coisas e com as pessoas. Inclusive, é lógico, isso está no meu livro, a questão das linhas e das obsessões. E essa pessoa, que pode se dizer assim, também é um tipo de vampiro, porque ela precisa da nossa atenção. Afinal, se ela não tiver a nossa atenção, ela não vai conseguir sobreviver. Ela precisa da nossa atenção. E quando uma pessoa dessas se aproxima de nós, e nós sentimos pena dessa pessoa, e os antigos diziam que quem tem pena se despena. Interessante, né? Os antigos, já com seus ditados aí bem palpáveis, bem populares. O que acontece? Quando nós temos pena, é como se nós abraçássemos, assim, abríssemos os braços, né? E acolhemos aquela pessoa. Abrimos o nosso coração e acolhemos aquela pessoa. E a pessoa está ali conversando, falando a respeito dos seus problemas, e nós estamos ali ouvindo atentamente o que aquela pessoa está nos dizendo, o que ela está nos relatando. E é muito comum, lógico, nós termos a intenção de ajudar essa pessoa. Pelo menos, é uma tendência no ser humano. Talvez não intencionalmente, mas quando a gente se abre para os problemas dos outros, que eles vêm nos pedir uma ajuda, vêm nos pedir uma solução, opinião, ou simplesmente ele quer descarregar aquela coisa toda nos nossos ouvidos, porque precisa de um ouvinte, um bom ouvinte, aquele que dá a sua atenção. E nós ficamos presos, enredados naquelas linhas que estão nos conectando com aquela pessoa. Porque existem linhas. Todos nós estamos conectados através do plexo. Mas aquela pessoa, especificamente falando, naquele momento, isso pode ser num grupo, pode ser individualmente, que ela chega já reclamando. Ele é, realmente ele é um coitadinho. Então essa pessoa fica presa nisso. E pontualmente, quando nós nos colocamos à disposição dessa pessoa, nós também vamos ficar enredados durante um tempo. Naquela preocupação, naquilo que a pessoa está tentando nos vender, aquela ideia de que ela é um coitadinho. Bom, quando a pessoa faz isso, ela e nós nos abrimos, com a pena, por exemplo, nós estamos abrindo nosso campo, a nossa aura, para abraçar aquela pessoa. Não precisa ser fisicamente. Pode ser mentalmente, pode ser emocionalmente, pode ser através de gestos. Mas nós abraçamos aquela pessoa. E quando nós abraçamos, nós acolhemos toda aquela energia negativa que ela está trazendo junto com ela. Vale lembrar, ok, que uma pessoa, qualquer um de nós, quando se coloca numa vibração mais baixa, essa vibração mais baixa, vai nos levar para um plano energético, aonde existe vibracionalmente essa energia mais pesada. E porque nós estamos naquele ponto de energia mais pesada, e olha e bem, a pessoa já está, o coitadinho. Ele acaba, se nós entramos na dele, quando nós entramos na dele, acaba nos levando para o mesmo ponto da onde ele está coletando energia para ele mesmo, que é uma energia negativa. Então, quando essa pessoa, depois de expor o seu problema, ou nos abraçar, ou nós nos identificarmos com isso, ela faz com que aquela energia se conecte, nós nos conectamos, na verdade, com aquela energia, intencionalmente, com a intenção de ajudar, por exemplo, ou somente com a atenção, não necessariamente com a intenção de ajudar, e nos colocamos vibracionalmente dentro daquela energia. Então, o primeiro passo para se livrar disso, é cortar, não a pessoa, mas cortar a energia. Não se identificar. Olhe nos olhos da pessoa. Olhe no terceiro olho da pessoa. E se puder, emane amor. Ou simplesmente troque o seu pensamento. Comece a pensar em outra coisa. Pode estar olhando até ouvindo a pessoa, mas a sua mente está em uma praia, paradisíaco, ou então você está abraçando a pessoa que você ama. Ou lembrando do cachorro, ou do gato, qualquer coisa que lhe tire daquele momento, daquela pessoa. porém, observe um outro detalhe. Um vampiro, ele necessariamente não precisa estar consciente disso. Porque existe um programa que está arraigado de forma muito profunda, com raízes muito profundas da humanidade. que são quando as pessoas chamam a nossa atenção para alguma coisa que elas têm na mão. Ou seja, visualmente, a pessoa pega um objeto qualquer na sua mão, ok? E nos, conversando com a gente, a gente pode estar de costas, ou pode estar passando pela pessoa, a pessoa nos chama. Ou falando, olha isso que eu tenho na minha mão. Eu sei que o que eu estou dizendo é uma coisa mais sutil. Eu sei disso. Eu tenho consciência disso. Porque eu já passei por essa experiência muitas vezes. E sem reconhecer muito bem quando uma pessoa está manipulando a energia, está roubando a minha energia. Eu percebo isso claramente. Então, eu vi muitas vezes essa situação de pessoas usando, não só da família, pessoas externas, outras pessoas na rua. Às vezes a pessoa chega perto de você e ela faz questão de te dar um toque. Mas às vezes não é só um toque casual. Ele é um toque intencional. Como é que eu vou descobrir que aquele toque daquela pessoa é intencional? A intenção dela é me sugar minha energia. Assim como nós podemos estar no telefone. E muitas vezes a gente ouve relato de pessoas. Nossa, estava falando com o fulano de tal. Estou exausto. Estou cansado. E a pessoa estava bem. O que aconteceu? A outra pessoa do outro lado da linha se conectou através da audição dela e fez uma conexão, fez um link com aquela pessoa que estava escutando a voz dela. E o que ela usou para fazer esse link? Como é que é o negócio do toque, por exemplo? Como é que é o negócio da visão da outra pessoa chamar a atenção da visão? Isso é intenção. É atenção. É a intenção da atenção. A pessoa... Porque nós temos chakras nas mãos. Ok? E se eu posso curar, eu também posso receber. Então, muitas vezes, nós estamos pegando a energia que não é nossa. Estamos recebendo a energia que não é nossa. E estamos também entregando a nossa própria energia. E é lógico que uma pessoa que é um coitadinho, cheio de autoconsideração, de pena de si mesmo, essa pessoa precisa de muita energia. Porque a energia dela não vai dar conta. Até porque uma pessoa, sim, está com os chakras delas totalmente poluídos, com nuvens escuras. Que é de medo, que é de ódio, que é de rancor, de ressentimento, de coisas mal resolvidas. Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Que o outro é culpado. Que o outro fez mal. Então, isso acaba nos levando para essa autopiedade. De que nós somos os coitadinhos. Mas também existem, ok? Existem aquelas pessoas que são os poderosos. Sem falar nas pessoas que usam de forma excessiva a sensualidade. Também é para chamar atenção. que precisa de elogio, por exemplo. Mas, aquele, vou falar do poderoso. O poderoso, ele vai tentar que subjulgar. Ele vai usar o tom de voz, o tom de voz mais alto. Ele vai usar o poder econômico que ele tem. Ele vai usar ameaças. E ele pode usar também a agressão. A agressão física. Isso já é um extremo, né? Uma pessoa, numa condição dessa, está precisando muito de terapia. Mas, normalmente, as pessoas não conseguem enxergar isso. Mas, devemos levar em consideração de que tudo isso são programas. As pessoas foram programadas para estarem dentro do sistema, que é o sistema atual que nós temos hoje na humanidade, do ganha. Aquele, é o tubarão. a pessoa tem que estar ganhando sempre. As coisas estão mudando, graças a Deus. Já existe um bom percentual das pessoas que estão ouvindo a sua própria consciência. Isso é maravilhoso. Mas, infelizmente, nós temos nas relações entre as pessoas esse equívoco que é o poder pelo poder. E nós podemos usar vários tipos de poder. Ou as pessoas usam vários tipos de poder. Agora, o que cada um, lógico, está fazendo com o seu poder é uma questão pessoal. Ninguém pode fazer pelo outro. Ninguém vai tomar as dores do outro para resolver as coisas dele. Simplesmente, não vai funcionar. Então, a questão do vampiro, do controle de energia, do controle da atenção, depende de dois fatores. depende de nós que estamos dando a atenção para aquela pessoa que está nos subjugando, nos exigindo uma atenção, que pode ser o coitadinho, pode ser o sensual, excessivamente sensual, ou pode ser também aquele que quer subjulgar por imposição. e vamos encontrar outros tipos também. Então, a grande questão que fica é como que nós vamos romper esse vínculo com essa pessoa? Porque essa pessoa precisa da nossa atenção, ela precisa da nossa presença, mas ela precisa tão somente para suprir as suas necessidades de energia, porque sem isso ela não consegue sobreviver. Porém, aí vira-se um vampiro. E é lógico que uma pessoa que é um vampiro, a existência dela estava fadada ao fracasso. Isso é elementar. Porém, enxergar isso, e não se trata aqui de sair apontando o dedo para as pessoas, dizendo que elas são o que elas deixam de ser. E sim de que nós podemos e temos a condição de nos ausentar, se assim o quisermos, desse espaço-tempo onde está essa pessoa, ou simplesmente não ouvi-la, deixar ela falando sozinha, se for o caso, e deixar de dar atenção. E quando a pessoa nos chamar, tipo, ô fulano, olha o que eu tenho aqui na minha mão, aqui, olha pra cá, e você se der conta, porque tem que cair a ficha, não é bem assim, não é porque eu estou dizendo é que vai se entender a coisa como sendo pateticamente real, não é bem assim, é preciso que se tenha atenção, e a atenção nesse caso não é a atenção no outro, é a atenção em nós mesmos, é isso que conta, é a nossa atenção, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, como são as nossas reações, porque aí nós temos as resistências, e quanto mais nós resistimos, mais presos nós ficamos, assim como o ódio, como o rancor, como o ressentimento, é aquela pessoa que você não quer na sua vida, ela está ali, que ela não vai ser ali, porque ela não quer, ou porque você não pode tirá-la dali, e aí se criar resistência, se criar ódio, rancor e ressentimento, quanto mais resistência tiver, quanto mais reação tiver, mais preso vai ficar, e assim é o ódio, então a única coisa que pode realmente nos libertar é o perdão, aí existe aí o oponopono, mas existe também o perdão verdadeiro de coração, e agradecer, essa pessoa também, ela é uma professora, ela também está ali para nos ajudar, mesmo que a gente não queira, mesmo que seja uma coisa ruim, mas nós temos a condição de poder passar por aquilo, e poder aprender, aprender, porque quando a gente não aprende com a dor, ou seja, com o amor, vamos aprender pela dor, e isso também notório, também palpável, então, quero deixar a todos, ou não deixar, mas continuar, que cada um continue dentro de si, a sua pesquisa, a sua busca, o seu entendimento, auto-atendimento, auto-observação, e que se conserte primeiro, cada um conserte seus próprios erros, porque não temos nem porquê ficar apontando os erros alheios, desejo a todos uma ótima semana, e estejam em paz. e estejam em paz.